Não deve custar a morte a quem tiver o coração tranquilo. Não importa se nada há além desta vida. Ao menos morrer é esquecer. Não tenhas saudades da vida. Não tenhas. Ainda que a razão te diga que podias ser feliz se não me tivesses encontrado no caminho por onde te levei à morte.